Abertura Eles já foram vistos, fotografados e filmados em todos os cantos do mundo. Existem fraudes grosseiras. Este disco voador fotografado por um agricultor suíço foi encontrado dias depois no Curral da Fazenda. As naves espaciais que aparecem aqui foram lançadas diante da câmera por um amigo do fotógrafo. E estes objetos, você diria que são OVNIs? Errado. São apenas nuvens conhecidas como lenticulares, comuns em regiões montanhosas. Mas o que dizer de centenas de aparições que até hoje não foram explicadas? Esta sequência de fotos é considerada autêntica pelo governo francês. Alguns pesquisadores sérios buscam respostas para esses enigmas do céu. Um deles é o americano Bud Hopkins, que esta semana esteve no Brasil para participar de um congresso mundial de ufologia. Ele acha que os discos são naves espaciais de outros mundos. Eu acredito que essa constante visita de alienígenas à Terra pode ser causada por um problema físico deles. Talvez eles precisem de células humanas para experiências biológicas. Claro, tudo isso é especulação. Mas acho que eles nos estudam como nós estudamos os animais. Bud Hopkins se dedica ao ramo mais avançado da ufologia, aquele que estuda o sequestro de seres humanos por alienígenas, a chamada abdução. Ele ouviu dezenas de pessoas que durante sessões de hipnose disseram que foram levadas para dentro de discos voadores, onde teriam sido submetidas a exames físicos por seres extraterrestres. No livro de Hopkins, Intrusos, um clássico da ufologia, há laudos médicos e fotos de estranhas feridas encontradas no corpo dessas pessoas. E registros de pequenos objetos que teriam sido implantados nelas. Ninguém sabe realmente de onde vêm os ETs. Existe uma teoria de que eles estão viajando entre dimensões desconhecidas para nós. Ou talvez venham do futuro. Talvez sejam humanos de um futuro distante. Ninguém pode responder isso com certeza. Eu só me concentro nas pessoas que tiveram contato com eles. E os relatos dessas pessoas são muito parecidos. Estes desenhos foram feitos com base nos depoimentos dos entrevistados. Bud Hopkins acha incrível que pessoas que nunca se conheceram descrevam os ETs de forma tão semelhante. Seres de cabeça oval, sem cabelos e com grandes olhos negros. Quando faço uma entrevista com uma pessoa que teve contato com ETs, penso em três possibilidades. Ou essa pessoa está mentindo, ou ela é louca, ou ela está dizendo a verdade. Encontrei poucas pessoas que mentiram. A maioria, me parece, diz a verdade. Até porque elas não têm nada a ganhar inventando uma história dessas. O pesquisador americano acha que os contatos imediatos entre humanos e ETs, que pareciam fantasia do cinema, já estão acontecendo. Para Bud Hopkins, definitivamente, nós não estamos sós. O pesquisador americano acha que os contatos imediatos entre humanos e ETs,